Fala galera, aqui é o Abbott e bem-vindos a Boas.io Esse joguinho que toda vez que eu trago pro canal vocês gostam demais De uma minhoca que fica gigantesca e circula uma cidade inteira Esse jogo está disponível para celulares Android e iOS Não se esqueça que o link do jogo tá na descrição, então bora dar um play e bora jogar Seguinte ó, eu liberei uma skin maneirona, essa skin aqui E eu vou jogar com ela porque eu nunca joguei E mano, pra quem nunca jogou, temos três modos de jogo O modo eliminação, o modo solo e o modo batalha Vamos começar com o modo eliminação, que são vários jogadores E o último sempre vai sendo eliminado até restar apenas um jogador Começando aqui a partida, então o teu objetivo é ir circulando os objetos no mapa Toda vez que você circula um objeto, você vai aumentando de tamanho E mano, você precisa ser bem rápido porque você não pode ficar em último lugar Porque se você ficar em último lugar, você perde e não continua aí na competição Caraca, tá todo mundo gigantesco Vamos circulando rápido que eu não posso ficar em último lugar Lugar que eu tô, tô em quarto lugar, vamos circulando rápido Caraca velho, a galera tá jogando bem Falta só 10 segundos pra terminar a partida, são partidas bem rápidas Pega aqui, dois segundos Fiquei em um, dois, três, quarto lugar Beleza, não fiquei em último, então eu continuo aqui nesse torneio maneirão Então agora a cada level vai aumentando os objetos E a minha minhoca vai ficando maior E menos jogadores aí permanecem na partida E fica cada vez mais difícil porque só vai ficando a galera que sabe jogar Vamos rápido velho, vamos circular esse guarda-roupa aqui, rapidão Circular esse sofá aqui Mano, as partidas são tão rápidas que não dá nem tempo de ficar olhando no mapa Vamos rapidão, circula as cadeiras, beleza Circula aqui essas paredes que deve dar muito XP Caraca velho, o tempo passa muito rápido Vamos circular tudo aqui, circula aqui Agora eu vou vir pra cá circular todos esses móveis No segundo lugar, tá dando bom demais Pega aqui, boa demais, peguei muito, 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 muito Agora pega aqui Caraca velho, tô gigantesco Quatro segundos, dois segundos, um segundo Passei de level, level dois Desbloqueei uma skin E consegui passar pra próxima fase Ficando em primeiro lugar Caraca, eu fiquei em primeiro lugar, que massa velho Próximo level Mano, qual será o próximo level? Cheguei no jardim E olha isso velho, já tem árvore, piscina Deve ter casa também As coisas estão aumentando muito de tamanho E eu preciso ser cada vez mais rápido Pra garantir o meu lugar na próxima fase Vou circular esse carrinho aqui de cachorro quente Rapidão Circular o lixo Agora circula tudo aqui Caraca velho, tô quase em último lugar Tem que ser mais rápido Olha, eu tô jogando com a nova skin, hein? Nem coloquei nela e tô jogando com ela Deixa eu vir pegar aqui tudo Essas coisas aqui Boa Segundo lugar Galera, não se esqueça Vai deixando muito like no vídeo Deu teu like e ajuda muito o canal Se você gosta do canal Quer ajudar o abute Deixa muito like no vídeo Ó, tô em segundo lugar Queria acabar em primeiro, hein? Vamos tentar acabar em primeiro? A minha minhoca urso Pra mim parece um urso Deixa eu pegar tudo pra cá Faltam só 10 segundos pra acabar a partida Então vou aproveitar e vou pegar muita coisa Boa Nossa, vou acabar em segundo lugar, velho Segundo lugar Quase em primeiro lugar Joguei bem demais Tá bom Beleza Bora começar Mais uma partida E agora tô pegando os trig aqui, hein? Ó, e tá diminuindo os players Tá ficando cada vez mais difícil Então, abute Não vacila, velho Tem que ser rápido Hoje já tem casa Eu vou conseguir pegar uma casa Pega aqui Ainda não consigo Circular uma casa Mas eu consigo pegar Essa caixa d'água Gigantesca Caraca, velho Vamos pegar essa colhedeira aqui, ó Porque ela vai dar muito XP Boa Pega todos os milhos Agora eu vou pegar esse trator E essa plantação aqui Tô em terceiro lugar Caraca, velho Tem cinco pessoas só no jogo O último lugar vai perder Quem ficar em quinto lugar vai perder Nossa, mas eu queria ficar em primeiro Mas o primeiro tá jogando bem demais Vou circular essa casa aqui Pega a casa Circulei uma casa Peguei muito ponto Deixa eu tentar circular essa daqui também Ah, não Travou Não consigo Nossa, tô perdendo muito tempo Pega aqui Aquela casa tá travada Não sei porquê Vou ficar novamente em segundo lugar Mas tá bom demais Level 4 Fiquei novamente em segundo lugar Beleza Bora pra última fase Pelo que eu me lembro Essa daqui é a última fase E é numa cidade gigantesca E a gente vai ficar nessa fase Até acabar todo mundo E sobrar só um Que no caso Tem que ser eu, né Eu não posso perder Vamos rapidão Tô em segundo lugar Caraca, velho Eu tenho que começar a começar as casas logo Senão eu não vou conseguir ganhar Pega os carros Tô muito Nossa, tô em último lugar Eu tô em último lugar Lascou Caraca, velho Eu tô nascendo em um lugar horrível Pega todas essas casas aqui Senão eu não vou perder Pô demais Nossa, eu tô em último lugar Tem que ser muito rápido Agora eu tô em segundo já Vamos circulando as coisas gigantes Eu comecei circulando só os carros As coisas E eu comecei perdendo, velho Ó, já tô em primeiro lugar Consegui recuperar a minha posição Vamos lá Vamos circular esses prédios gigantesca aqui Vai rápido Agora vamos circular tudo aqui Vamos pegar essa praça Tudo aqui, ó Pô demais Circula essa torre Mano Tô disparado em primeiro lugar Não se esqueça de deixar muito like no vídeo Se você tá gostando desse vídeo maneirão E se você gosta do canal, velho Porque não é só um vídeo Você tem que gostar do nosso canal maneirão O Abut Gamer Pô demais Acabei em primeiro lugar com 308 mil pontos Desbloqueei uma skin maneirona Cheguei no level 5 Tô com 12 mil de dinheiro E vamos para o próximo level Até não sobrar ninguém Bora lá Mesma fase Porque essa daqui é a última fase E eu preciso ficar em primeiro Come-se Come o carro Come o carro Já cresci Come esse E outro carro aqui Vai rapidão Tá cada vez mais Olha o tamanho do primeiro lugar ali Tá gigantesco Mas como eu tenho bastante ponto Porque eu vou acumulando As outras partidas Eu ainda tô em primeiro lugar Nossa Tô crescendo Pega a roda gigante Boa demais Agora a gente começa a pegar Todas essas casas gigantescas Acho que eu circulei demais Vamos lá Será que dá? Passa aqui que é melhor Boa Aproveita e circula aqui Vamos pegar tudo aqui Será que dá? No primeiro lugar ainda O terceiro lugar vai ser eliminado E só vai sobrar Eu e o Verginho Cadê? Aqui Pega tudo Vai Boa Peguei muito ponto Tô com 422 mil pontos Falta só 7 segundos 4 2 Vai acabar Acabou Level 6 Primeiro lugar Agora é só eu Contra o Ted O Verginho Velho Última partida Começou Começo já circulando Esse carro verde Nasci no mesmo lugar Que eu nasci na outra partida Boa Agora eu pego Esse carro aqui Mano Vamos crescendo rapidão É eu Contra o verde Eu tô com vantagem Porque eu consegui mais pontos Caraca Velho Deixa eu pegar Essa casa aqui Agora eu já vou direto Pegar essa torre gigantesca Que dá muito XP Pega Agora eu vou pegar aqui A roda gigante Caraca Não trava Velho E pronto Agora é GG Agora você sai igual um louco Pegando tudo 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 Pega aqui E agora Circula Essas coisas gigantescas Aqui Nossa É muita coisa Pega tudo Esses prédios Tudo Esses prédios Pra cá Nossa 15 segundos Vai dar tempo De pegar tudo isso daqui 10 segundos Vão tentar circular Tudo isso 7 4 2 1 Level 7 Primeiro lugar Venci a competição Caraca Velho Que massa Galera Seguinte Foi muito legal Jogar o modo Eliminação Foi até fácil Conseguir vencer Galera Vamos fazer o seguinte Então Se você assistiu O vídeo Até o final Eu quero saber Quem chegou Até o final Do vídeo Se você assistiu O vídeo Até o final Comenta aqui embaixo Nos comentários Minhoca Compridona Porque Essas minhocas São muito Compridona Muito gigante Minhoca Compridona Muito obrigado Por assistir E aquele abraço Valeu E tchau 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 Tchau